E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bem, hoje é sexta-feira, dia de atualização, então bora ver as novidades, chegar aqui no servidor de testes. Então bora ver o modo novo da arena, os novos equipamentos, também o novo evento aí do Dark Laboratory, né? E tudo mais. Então já tá aqui aparecendo pro IP o subúrbio, então bora lá entrar aqui na arena, né? E para combater a invasão das trevas, o Império está recrutando aventureiros, chamado do amanhecer. Início da nova temporada, beleza? Então os outros campos de batalha ainda não estão disponíveis. Vamos dar uma olhada no campo de batalha disponível, tá? Então beleza, aqui tem esse primeiro aqui, você só pode mudar o campo de batalha uma vez durante cada chamada. Continuar pro campo de batalha da fronteira básico, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o que tem de bom. Certo. Em chamado do amanhecer, um sistema de banimento de heróis foi introduzido. Para encorajar formações mais diversas em várias batalhas. Heróis banidos não podem participar do chamado atual. Em cada batalha, possui habilidades efetivas e habilidades próprias para ser mais justa. Certo. O ambiente de batalha varia na terra do amanhecer. Os campos de batalha mais próximos da cidade de Illumina são sempre mais intensos e proporcionam maiores recompensas. Se você mudar o campo de batalha durante uma chamada, a pontuação de batalha atual será apagada. Então tá, a gente tem a questão do banimento, que eu achei bem interessante. Então vamos dar uma olhada aqui na ajuda. Elo. Ganhe mais medalhas do AVC Batalhas para subir de elo. Elos mais altos concedem mais recompensas quando o chamado acabar. Alcance o elo mais alto, requer 2.200 medalhas, para aparecer no placar de classificação. Medalhas. No fim de cada batalha, você ganhará ou perderá medalhas, de acordo com o resultado da batalha e quantas medalhas o oponente possui. Quanto maior a diferença da sua quantidade de medalhas e a do seu oponente, maior a quantidade de medalhas ganha pelo vencedor e perdidas pelo perdedor. Louros. O vencedor de cada batalha ganha 5 louros e o perdedor recebe 3 louros, que seria aquela moeda que utiliza na loja da guilda. Passe do amanhecer. Após entrar no campo de batalha, você receberá 3 passes do amanhecer para usarem batalhas todos os dias. Custa 1 passos do amanhecer para entrar em uma batalha. Passos gratuitos não serão dados, caso você possua 9 passos do amanhecer não usados. Passos do amanhecer que não forem usados não serão levados para o próximo chamado. Lembre-se de usá-los antes que expirem. Ambiente de batalha. Cada batalha tem um ambiente único, com batalhas mais avançadas, oferecendo melhores recompensas e efeitos de habilidades mais poderosos. A lista de heróis banidos muda com cada período do chamado, mas a efetividade das batalhas permanece a mesma. A lista de heróis banidos muda. A efetividade de batalhas específicas pode ser vista na seção ambiente de batalha. Algumas habilidades possuem apenas efeitos, sem oferecer bônus de atributo. E quando alguém te desafia, os heróis da sua formação de desafio anterior irão defender sua posição. Tá bom, então tá aqui. Tá aqui uma batalha feroz e intensa, o que parece. Aqui na direita tem o elo, como é que vocês podem ver, né? Aqui também tem o baú de elo. Tá, seleciona um porante para desafiar. Aqui está a prévia de maior recompensa de batalha. Você recebeu a medalha do Inspério por suas vitórias. Obteveu mais medalhas para alcançar classificações mais altas. Aqui estão algumas funções sobreviventes de batalha. Faça o seu melhor para lutar contra a escuridão. Então beleza, baú de elo. Aqui estão as recompensas. Tem essa moeda nova aqui, a moeda Lúmina. E a recompensa máxima, o de 100 de diamante e 3 mil da moeda Lúmina. Baú do triunfo. Consiga várias vitórias. Você vai ganhando esses feligmentos aqui. Baú de louros. Tá bom, então. Relatório de batalha seria ali, né? Seu histórico ou ambiente de batalha? Heróis banidos na chamada atual. Ah, então é aleatório o herói banido, né? A gente que escolhe. Então tá, um tumbanil a Ângela, por exemplo, né? Artefato. Atributos de artefatos ineficazes. Habilidade do artefato válido. Ah, legal, hein? Atributos aprimorados do receptáculo da alma ineficazes. Habilidades aprimoradas do receptáculo válido. Ah, então entendi. Por exemplo, vai existir ambientes de batalha. A gente vai ter 3 heróis banidos aleatoriamente. Aí a lunomancia pode estar, tipo, banida. Só que os atributos da lunomancia já funcionam. Mas as habilidades, não. E aí, sei lá, a roda do tempo pode estar banida, tá ligado? Mas os stats podem estar funcionando. Entendi. Então é basicamente assim que funciona. Cada ambiente de batalha muda o herói banido. E muda as habilidades ativadas no campo de batalha. Certo, então. E o nível do herói é 250, como vocês viram ali. Alterar campo de batalha você pode mudar. Mas aqui você tem que chegar no nível 350. Você precisa atender primeiro pelo menos um chamado básico, tá? O chamado básico deve ser esse aqui. E 350, os heróis com 350. Loja do amanhecer. E aqui tem onde você pode comprar as coisas, certo? Então aqui tem mais itens do Nexus. E aqui também tem o item do novo Nexus do equipamento. Que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Então bora lá. Vamos clicar para jogar contra o T-Collector aqui, ó. Desafiar. Então tá aqui o time dele. Aí meus heróis, eles tomaram o downgrade. Porque meus personagens são despertados. Mas aqui eles não estão despertados, né? Eles estão aqui no nível que o mapa pede para ficar. Beleza? Ganhei um. E aí atualiza automaticamente. E aí eu posso já trocar o campo de batalha. Você precisa atender primeiro um chamado básico. Não, não posso trocar o campo de batalha. Então beleza. Então provavelmente seria por ela. Então vamos nesse cara aqui. E também jogar contra ele. Aqui eu perdi. Interessante. Caramba, eu perdi para o cara tendo mais poder que ele. Então realmente foi mais questão de estratégia mesmo, né? Aqui na questão ele tem Selene e Hayabusa. Que provavelmente deve ter dado um pau no meu time. Aqui, tá. Então poder não importa muito. Então vamos pegar esse cara aqui com bastante poder, ó. Tem a caixa que me acala ela. Vamos ver se eu ganho dele aqui. Não ganho. Ah, legal. Então tá. Então basicamente é isso. E aí eu perdi aqui as chances, né? E se eu quiser comprar mais chances para jogar, eu tenho que gastar 100 diamantes. Caralho, diamante para caralho. Tá, peguei aqui mais um. Esse aqui é um time full marcial. Vamos ver se eu consigo ganhar desse cara aqui. Ganhei dele. Ok. Louros obtidos. E se eu conseguir 20 louros? Deixa eu ver o que acontece. O interessante é que esse cara aqui é o campeão atual, né? Se eu for aqui, esse cara é o campeão atual. Deixa eu pegar aqui, né? Porque agora eu voltei jogando esses dois de teste para poder ajudar a fazer os vídeos, né? Pela vitória no campeonato da Arena de Honra. Ah, tá. Aparece aqui quem é o campeão da Arena de Honra. Portanto, esse cara, o campeão da Arena de Honra, ele tá aqui, ó. Ficou bem downgradado, como vocês podem ver, né? O campeão da Arena de Honra tá aqui com esse time. E daí eu posso pular a batalha. Ok, perdi. E onde é que eu defino a minha defesa? Eu ainda não achei isso daí. Eu tô dos oponentes. Ah, tá. Provavelmente isso é você, tá? Mas onde é que eu defino a minha defesa? Ah, é baseado no último time que eu joguei. Pode crer. Deixa eu jogar com esse cara aqui. Só pra ver o que acontece quando eu pegar 20 daqueles louros ali. Louros obtido, 24 de 20 mais 5. Obtido, nós vamos estar chamando a MC, simbolizando a confiança das pessoas. Colete o suficiente para desbloquear baús de batalha. Tá bom. Aí, ah, desbloqueei os primeiros baús, entendi. Aí atualizo o baú de louro ali pro agora 50, tá ligado? Tá, entendi. Ah, então beleza. Tu é basicamente mais um modo PVP, não em tempo real. Mas um PVP que muda, tá ligado? Um pouco a gameplay. Porque tem heróis banidos, tem também atributos do grupo de batalha que vão afetar a sua gameplay. Tem um downgrade de level. Então, não importa se você é a pessoa mais pay to win do universo. Você vai tomar downgrade de level, downgrade de poder. Teus recipientes de alma não vão funcionar. Tua luna mancia não vai funcionar. Então, é um PVP mais justo, tá ligado? Um PVP mais justo. Basicamente, você precisa utilizar heróis novos, tá ligado? Porque, por exemplo, imagina um campo de batalha onde Shara e Akashki estão banidos. Daí você vai ter que pensar numa forma de ganhar sem Shara e Akashki. Daí a gente pode voltar pra uma Lunox ou uma Mecha Laila. Vai variar um pouco mais o meta. Não é um PVP uau, que divertido. Mas, assim, pelo menos traz alguma inovação. Do que, por exemplo, esse daqui que é um porra e que, tipo, ninguém joga essa porra aqui. Com certeza a Montu já percebeu isso. Esse daqui, pelo menos, é mais legal. As recompensas desse primeiro ambiente de batalha não é tão interessante, né? São poucos diamantes. Mas, com certeza, à medida que for evoluindo, né? As recompensas, com certeza, vão melhorando. E, pelo menos, é um local onde você pode farmar Nexus do espaço-tempo, né? Porque aqui, ó, vende Nexus. Então, isso aqui acaba acelerando bastante. Bastante não, né? Mas um pouco o seu progresso aí. Pra poder deixar um personagem com a roda do tempo no máximo. E, bem, rapaziada. Também chegou aí um novo equipamento que eu falei pra vocês. Eu falei que eu voltei a jogar nessa cor. Então, em breve, eu poderei mostrar as coisas aqui nela. Mas, por enquanto, ainda não. Mas, como é que funciona esse novo equipamento que eu já tenho foto sobre eles? Basicamente, como vocês podem ver aí na foto de fundo. Na loja da guilda, já tá vendendo esse novo Stellar aí, né? Aquele item que você vai imbuir no equipamento Mítico 4, né? Então, ele custa 60 mil moedas da guilda, ok? E aí, comprando esse item, você pode ir lá no seu equipamento Mítico 4. E ele vai se tornar um novo equipamento. Como vocês podem ver na outra foto. Então, é basicamente um Mítico 5. Com um novo nome e um novo design. Realmente, seguindo bastante a ideia aí do despertar de equipamento. Como sem nome e o que outros falaram no último vídeo aí. Dando os créditos que provavelmente eles vão comentar nesse vídeo aqui. E como vocês podem ver, realmente os atributos básicos aumentam bastante ali, né? Ele sai ali do 1 e do 2 pro 2, 4, 4. Então, realmente o poder aumenta bastante. Ele bota um novo atributo permanente. Seria ataque e defesa, 2 no caso, né? Então, você ganha mais até 15 mil de ataque e 3.400 de defesa. Então, realmente ele é bem forte na Lunox aí de exemplo. Também aumenta um pouco mais os atributos do bônus de herói. O interessante é que eles falavam que não ia alterar os bônus de herói, né? Mas ali no caso, tá alterando sim. Tá aumentando o crítico rate, a defesa e tudo mais. Então, ele também aumenta os atributos de herói. Coisa que a Mundo falou que não faria. E aí, pra você... Você, além de fazer, né? Esse awakening, esse despertar. Você ainda pode aumentar o level do seu equipamento, né? Do seu Stellar Fantasy Equipment. Nessa foto aí que vocês estão vendo de fundo. E aí tem vários níveis de ascensões ali, como vocês podem ver. E agora a gente utiliza um novo triângulo pra upar esse equipamento aí do Stellar Fantasy. E esse triângulo, ele dropa pelas recompensas inativas a partir da campanha 63. Ou então, você pode comprar no mercado ali, né? Como vocês estão vendo aí nessa outra foto. Por mil diamantes. Então, é um negócio aí que você também pode comprar pra acelerar por diamond. E aí, ele vai aumentando os atributos básicos ali que você recebeu no seu novo despertar de equipamento, certo? Então, é basicamente isso a nova função. É tipo um despertar de equipamento, realmente. Pra deixar seus equipamentos mais fortes. E, consequentemente, você ter um novo design de equipamento. Seguindo na mesma linha da hora do tempo. Você despertando o boneco, assim, e tal. Chegando num novo nível de despertar. Mas, assim, de forma resumida, é um T5 com algumas anomalias, digamos assim. Uma anomalia de você poder despertar o equipamento e upar o level dele novamente, né? Que você já upa normalmente com ouro. E agora, você desperta ele e começa a upar com esse novo triângulozinho que você vai pegando. Aí, nas equipas senativas ou comprando na loja. E aí, consequentemente, esse triângulozinho deve vir em eventos. Deve dropar, talvez, no novo modo arena, né? Talvez o novo modo arena já tenha sido pensado pra dropar esses Stellar Fantasy. Esses itens também de evoluir o equipamento e tudo mais. Não dá pra saber porque o novo modo arena, todo mundo tá aqui no primeiro capítulo ainda. Então, a gente precisa evoluir o primeiro capítulo pra chegar aqui nos novos battlefields, né? Nos novos campos de batalha com o passar do tempo. Então, realmente, não dá pra saber se no último vai ter uma loja com isso daí. Mas é assim que funciona o novo upgrade de equipamentos que vai chegar aí na quarta-feira no servidor principal. E agora, finalmente, falando de eventos, né? Tá aqui o laboratório sombrio, que é tipo um Khan, debuts, só que do laboratório sombrio. E aqui, a gente consegue obter 10 itens daquele ticket. E tinha escrito, né, que depois de 10 suns você ganharia a skin. Mas tá até aqui, ó. Skins de Khan garantidas em 40 sorteios. Então, os caras não mudaram nem o textozinho do negócio, tá ligado? Mas aqui falava, ó, até traduziram agora. A bateria de onde tem a chance de obter skin épicas da série lendária após 10 sorteios. Então, tipo assim, tenha a chance, tá? Tenha a chance após 10 sorteios. É, que pena. Então, basicamente, é um Khan, debuts, só que agora com laboratórios. Talvez essa ideia tenha pego aí na Muntum, né? Tipo assim, pelo visto que tá virando moda fazer esse tipo de evento. E aí você vai ter novamente aqui uma lojinha onde você vai poder gastar as coisas igual o Khan, debuts. Só mudou as skins. E aqui, mostrando um pouco pra vocês os skins, esse aqui é o Estes o Telepata. Essa é a Splash Art dele. Essa é ela em game, né? E aqui uma demonstração das habilidades. Deixa eu tirar aqui a velocidade. Ele tem esse design aí mais azul. Eu não achei essa a melhor server dele. Tinham servers melhores, assim, mais sombrias. Mas acho que o Estes já tem mais que sombria, né? Aquela vermelha lá e tal. Então, até que ficou maneirinho essa daqui. Seguindo pra próxima, essa é a da Karimetsu. Essa daqui também estava na server. Essa é a Splash Art dela. Essa é ela em game, né? Bem diferente da Splash Art. E aqui uma demonstração das habilidades. As que usei mais roxa. Todas elas têm esse design mais roxo e branco, né? Pra realmente trazer um pouco de um laboratório sombrio, de acordo com a Muntun. Mas aí que tá. Essas são as habilidades dela. Então, beleza. Vamos pro próximo. E aqui a skin da Mecha Layla. A skin da Mecha Layla também. Bem bonita, assim. Pra mim é a melhor skin dessa nova leva aí, ó. Essa aqui é ela em game. E aí vamos ver o robôzão aqui, roxão. Olha esse robô, viado. Caralho. Sim, a skin da Mecha Layla pra mim é a melhor de todas. O robô tá bem louco. As habilidades dela também tem muita coisa pra mudar, né? Muitas partículas. Então acaba ficando uma skin bem foda. Então, essa é a nova skin da Mecha Layla e até o design da própria Layla está bonito. Não só do Mecha também. Então, realmente uma skin bem diferenciada. Passando para a última skin, que seria do X-Borg. Que pouca gente acredita que vai ligar, né? O X-Borg aqui, ó. Esse aqui é o splash art dele. Opa. Essa aqui é ele em game, ó. Também tinha lá na server. E aqui, uma demonstraçãozinha dele começando aí com esse design com um fogo mais azulão e tal. Mas que bonito. Pena que é pra um personagem que não anda muito bem das pernas hoje em dia no meta. Mas ainda assim, uma skin bem trabalhada com bastantes efeitos que mudou as partículas. E aí, tá rolando aqui o evento do mapa do tesouro ainda, mas morra dupla. E é basicamente isso daí também. Lembrando a vocês que estamos também com a Rota Aquática aqui, né? Então, a Rota Aquática vai estar chegando aí em breve, os servidores principais. E a skin da Silvana ainda não chegou. Conforme dito no patch note, essa skin só vai estar chegando realmente aí no dia 21. E aí, consequentemente, no dia 28, nos servidores principais. Então, aí lá pro final do mês, a gente vai poder estar trocando aquele cristal, né? Que eles têm na conta pela nova skin da Silvana. Então, acalma aí sim, ainda não é a hora. E sobre os novos equipamentos, até trazendo um pouco pro nosso português, já que traduziram o patch notes aqui. O novo upgrade de equipamento, né? Seria a fantasia estelar. Então, os equipamentos vão ser fantasia estelares, né? E a gente vai despertar ele com a nuvem estelar. Que seria aquele item que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, que custa 60 mil diamantes. Que aí você equipa isso num mítico 4 e ele se transforma numa fantasia estelar. E aí vai ter o sistema de ascensão, que vai utilizar os cristais estelares. Que são aqueles triângulos que eu mostrei pra vocês. E as nuvens estelares, né? Pra você poder colocar o seu equipamento como uma fantasia estelar. Eles vão dropar das recompensas inativas da loja da guilda a partir da 63-45. Então, caso você não tenha completado, né? Essa campanha aqui ainda. Complete. Pois aí, semana que vem, você vai poder jogar com os novos equipamentos. Também você precisa ter um mítico 4. Isso é óbvio, né? Você não consegue ir direto pro fantasia estelar. Você tem que ir até o mítico 4 pra depois disso poder se bloquear a fantasia estelar. Então, é basicamente um mítico 5 com alguns frufruis a mais. E é basicamente isso, rapaziada. Dark Laboratório, Rota Aquática, novos equipamentos. E também a nova arena aqui. Que até que vai ser interessante de jogar. Parece divertida. Vamos ver como é que vai ser no servidor principal. Com outros jogadores aí que já são realmente bem fortes. Vamos ver como é que vai funcionar. Até jogando contra esse cara aqui, ó. Se você tiver um time maneiro, você consegue bater nele. Por exemplo, que é o atual campeão da arena de honra de servidor de teste. Então, realmente dá pra tu tentar alguma coisa ali com estratégia. Muita gente já bate em P2W na própria arena da rixa. Então, talvez deve fazer alguma coisa aí. Alguma brincadeira quando tu chegar no servidor principal. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!